Eu mesmo vou ligar mais tarde para o presidente da China, com quem já estive algumas vezes, daí a liberdade, para esclarecer esta situação. Eu peço ao nosso Itamaraty, ao nosso Ministério das Relações Exteriores, que coloque os embaixadores todos, em todos os países importadores, esclarecendo esses fatos. Então, nós tivemos uma pronta resposta e, portanto, logo superaremos esse embaraço que pode causar prejuízos ao país, mas, digo eu, serão logo superados pela compreensão de todos aqueles, e volto a dizer, a imprensa colaborou, quando fala nacionalidade, eu digo o Brasil todo colaborou para este fato, porque as pessoas percebem que este é um dos fatores fundamentais para a nossa economia e que não pode ver a sua credibilidade abalada.